Veja só o Osvaldo, dominou, entregou, boa bola pro Cícero, pé direito, Muralha segura firme no canto esquerdo. O Ronaldinho, bola curta, cruzamento do Gustavo Scarpa, Fred tocou de cabeça, Muralha vai no segundo andar. Wellington Silva lá pela direita, trabalhando, tocando pro Cícero, é canhoto, pode bater pro gol, a bola foi na esquerda do Muralha. A bola ficou no Osvaldo, Osvaldo domina, Ronaldinho se movimentou, ele fez o levantamento pro Fred, Fred tentou ajeitar, tirou o zagueiro, rolou pro Ronaldinho, na primeira chance não conseguiu, devolveu pro Cícero. Dividido, espirada, Cereceda sai jogando. E aí recebendo o Cícero, trabalhando, Ronaldinho tentou de cabeça, mais atrás a bola voltou no Fred, bateu pro gol de Caigota de longe, o Fred é cheio de recursos. Leandro Silva, pé direito, primeira finalização do Figueira, sobre o gol. Palavra que se notabilizou no mundo inteiro, trabalhando sempre muito corretamente pra você. Wellington Silva cruzou pro Fred! Acho que até o Fred tá olhando, não é possível, a bola não balançou a rede. Olha como ele se adianta, ganha do Simon, e antecipa-se ao goleiro também. Nossa, microcâmera, olha o totózinho do Fred. Descebio que vai partir, ficou na dúvida, e a bola foi sobre o gol do João Vitor, batendo sobre o gol do Clever, e a bola foi pela linha de fundo. Levantamento pro Clayton, Marlon errou o corte, Clayton ficou com ela, tentou tirar do escape a pênalti. Tá marcado o pênalti, tá marcado o pênalti, o toque do Marlon, que vai ser evidentemente punido então, se o juiz viu o toque, com o cartão amarelo. É pênalti pro Figueira. E a reação dele foi simplesmente colocar as mãos no rosto de desespero, né? Olha. Autorizada a cobrança do pênalti, partiu o Cleitão pra bola, pé direito, gol do Figueirense! E a de Clayton, número 7, cobrando o pênalti. Com categoria, agora por baixo, rasteira no canto direito do Clever, que escolheu o esquerdo, o Hudson vibra, o Figueira sai na frente no Maracanã. Um para o Figueirense, zero para o Fluminense, Júnior. Muito bem batido o pênalti, Luiz. Tirado o Fluminense, as armas foram das jogadas. O Elton Paulista, cruzamento, olha o Cicero! Gol do Fluminense! Cicero, número 11! Com 3 minutos e meio do segundo tempo, cruzamento do Elton Paulista. Cicero fecha como uma flecha! E de cabeça manda pro fundo da rede, empatando o jogo no Maracanã. Que bolão do Elton Paulista! Cabeçada de quem conhece o fundamento de Cicero. Tudo igual! Um para o Fluminense, um para o Figueirense, Júnior. A jogada foi muito bem trabalhada, né? Por parte dos jogadores do Fluminense. O cruzamento do Elton foi com a mão. Serão o Ardão Silva, recebe na direita. Arrancou bonito o Ardão Silva, cruzamento. Ronaldinho, bateu, olha, voltou. Sobrou no Cicero. Muralha, segura firme! Fred pedindo, Cicero também vai. Cruzamento, olha o Cicero! Defendeu, Muralha! Olha, voltou no Fred. Fred recebeu, tentou pro Jean. Limpou, de esquerda, bateu e jogou pela linha de fundo. Que defesa, Luiz. Que defesa, olha a cabeçada do Cicero. E ele tá com os dois pés no chão, né? Da mesma forma, do outro lado, o Hudson. Aí o Cicero, ele faz o levantamento buscando o Fred. Dominou o Fred, tirou do gol. Gol! 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 Do Fluminense! Numa bola magistral Do Cícero Pra conclusão de quem conhece Tudo de área Dominou Muralha saiu um toque sutil Pra tirar do goleiro E botar de mansinho No fundo da rede do Figueira De Cícero pra Fred Pro fundo do gol Pra virada no placar do Maracanã Fred é o sexto dele Engraxando a chuteira Do Cícero Que fez o primeiro e deu uma bola Primorosa pro Fred Tentou fazer o levantamento Na ponta esquerda pra Lucas Gomes Lucas Gomes tem velocidade Carregou, levou o botão na frente Opa Aí é falta e não tem muita discussão Em relação a punição Como o João Vitor já tem o cartão amarelo Tá expulso Camisa 70 Do Figueira Marcinho Não, olha o que discutiu Cícero continua de centroavante O Aletão Paulista no fundo Cruzamento Desfio Moralha foi junto O Aletão Paulista no fundo